Pessoal, boa tarde aí pra vocês, né? Esse tanto de baje aqui, ó, deu 104 baje, né? Isso com 3 grãos, 2 grãos, né? E eu peguei uma dica, né, com a Grom, né? Um amigo meu que veio do sul, né? E ele falou que tem de arrancar as baje e contar, né? Pra ver quantas baje dá. Essa soja, pelo que ele me falou, ela vai produzir aí 60, 65 por hectare, né? Depende muito da contagem do grão aqui, ó, desse grãozinho aqui, de quantos vêm na baje, né? Então a maioria são com 3 aqui, ó, tá vendo? E tem com 2 e 3, né? Mas é da questão que eu tô dizendo pra vocês, pessoal. É, vai ser uma colheita muito boa, né? É uma área aqui na região do Passarão, muito linda a fazenda, né? Está à venda, essa fazenda tá produzindo, né? E o valor dela, pessoal, não existe o valor dessa fazenda, né? Uma área pronta dessa aqui, no valor de 15 mil, né? Toda escriturada, né? Com licença pra plantar, né? E pode abrir mais um pouco nela, né? É uma área muito boa, né? E vocês podem ver que aqui do lado tá a soja e aqui tá o plantio de milho também. É isso aí, pessoal. E aí, ó, aquela baje, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui, ó. Aqui, Rafael. Viu uma bem aqui? O pessoal vê, ó. Olha como ela tá bem carregada. Não é só aquele pé que eu ranquei, pessoal, ó. Tá carregada do pé, da raiz, então, e aí em cima no... Na flor, ó. Entendeu? Na copa dela. É uma soja bem carregada, bem estruturada, né? O milho, pessoal. O milho aqui, o milho tá muito bom também, ó. É um milho que tá bem carregado, né? Ele ainda não tá bom. Ele tá um milho verde ainda. Vocês estão entendendo? Mas, é isso aí. A área é isso aí. A gente veio apresentar pra vocês, botar no grupo lá, né? No TikTok, no YouTube, no canal da gente lá. E segue a gente, pessoal. E dá um likezinho lá pra gente. Não esquece da gente, não. Porque a gente faz os vídeos top pra vocês aí, né? Pra ajudar vocês, vocês ajudam a gente. É isso aí. Fica com Deus. Fica com Deus.